Olha lá aí a fera, Joyce Silva do Brasil pra colocar o Brasil na terceira colocação no quadro de medalhas é Joyce Silva do Brasil contra a Iaqueline Stornel de Cuba dois rounds de três minutos, tá valendo medalha, já voltamos com o basquete daqui a pouquinho porque essa luta é importante pro esporte brasileiro pode ser a primeira medalha de ouro do Brasil no PAN na luta olímpica estilo livre pode usar as mãos, pode usar os braços, pode usar as pernas é a diferença da luta pra greco-romana a greco-romana só masculina, a luta olímpica estilo livre masculina e feminina e vem ela, Joyce Silva, já começa com toda a intensidade brasileira três minutos o primeiro round Wilson Baldini comenta a luta, comenta aqui na Record News e olha só, a brasileira sai da área já vê se parou lá antes da luta ou se ela vai sofrer o primeiro ponto olha lá, sofreu o primeiro ponto ponto pra cubana Baldini as duas já se conhecem, hein, o Gotino e a brasileira venceu a cubana este ano então é um combate que as duas tem um físico semelhante aí diferente do que a Joyce enfrentou até agora aqui no Panamericano quando ela teve adversários menores de altura mas é um combate muito duro e ela precisa tomar cuidado com essa perna aí porque a cubana vai em cima da perna dela desde o início foi isso e já conseguiu um a zero no placar Rafael Galva de Porto Rico é o árbitro vamos chegar a um minuto de luta é a Record News mostrando daqui a pouco voltamos com o basquete na voz de Marco Túlio Reis aí você vê a brasileira tá ali buscando o melhor posicionamento definindo a estratégia pra atacar a cubana a cubana é muito forte caiu a brasileira agora, hein ficou numa situação cinco pontos para a cubana ficou numa situação difícil a brasileira sofreu a queda ali se abrir dez pontos de diferença acaba a luta eu acredito cantam os torcedores brasileiros no ginásio eu também acredito vamos lá Joyce Silva do Brasil pra cima dela, Joyce muito forte a cubana agora caiu a cubana entrou a brasileira pra marcar os seus primeiros pontos cinco a dois vamos lá, Joyce você tá na luta ela precisa disso variar os golpes tentar variar porque a cubana é muito forte apenas um terço da luta tem muita luta pela frente agora vem a punição pra cubana se a cubana não marcar um ponto nos trinta segundos ela vai sofrer mais um ponto e agora vai a quatro a brasileira tá na luta entra na disputa a brasileira Joyce Silva já já entrou na luta definitivamente faz a provocação ali a cubana passa a mão no rosto da brasileira tá focada tá concentrada a Joyce vale medalha de ouro na categoria até 58 quilos pegou o jeito já entendeu como luta a cubana menos de trinta segundos pra acabar o primeiro round impressionante a recuperação da brasileira de 5 a 0 pra 5 a 4 as duas acho que vão esperar acabar o primeiro round pra buscar um pouquinho de ar pra voltar com tudo pro segundo vamos aguardar vai acabar fim de papo primeiro round termina a brasileira volta pra luta 5 a 4 Joyce Silva Souza do Brasil 4 pontos e aquele estornil 5 pontos tem o segundo round tem mais 3 minutinhos a luta já vai começar o segundo round é muito rápido 30 segundos apenas e elas já voltam pra luta Baldini a Joyce gosta de emoção em Gotino todas as lutas as duas anteriores ela também saiu atrás no placar e foi buscar a vitória dessa vez ela chegou a estar perdendo de 5 a 0 diante da cubana e já reequilibrou a luta realmente é impressionante como ela se adapta a adversária vai pra cima e consegue uma variação muito boa de golpes os seus pontos agora esse início do segundo round é muito importante ela está determinada ali deve partir pra cima da cubana vamos ver se ela consegue pegar o placar e ficar na frente porque aí a Joyce na frente ela domina a luta como ela conseguiu das outras vezes a cubana é difícil mas a Joyce tem muita qualidade em Gotino é verdade demora um pouquinho pra esquentar pra pegar na luta mas quando ela entra na luta ninguém segura vamos lá a Joyce precisa dessa virada está provocando ali a cubana está na catimba a cubana que ela volte com a mesma disposição do final do primeiro round a cubana parece que aumentou agora a intensidade e olha só as duas